Acho que é o trabalho, a dedicação no dia a dia, nos treinamentos, faz com que você venha para o jogo tranquilo, quando solicitado. Está ali marcando presença e hoje não foi diferente. Acho que só tenho que continuar trabalhando com a mesma seriedade para estar ajudando o Botafogo. Não preocupa esse fato do Neneka sair pela segunda partida quase consecutiva o melhor jogador do Botafogo segurando o empate? Isso mostra que o Botafogo está tendo dificuldades em criações e por isso chamou o adversário? O jogo em casa, diante do Red Bull, sim, porque pelas circunstâncias do jogo, com o mesmo número de jogadores, teve muitas situações ali, principalmente jogando em casa. Por mais que a gente precisasse sair para buscar o resultado, às vezes preocupa um certo ponto o goleiro ser o melhor em campo. Mas ao mesmo tempo, no jogo de hoje, fico tranquilo pela circunstância da partida. Acho que com jogador a menos, jogando na casa do adversário, o adversário se atirou no nosso campo para tentar o gol. Então, acho que dessa forma, não, dessa forma a gente fica tranquilo pelas circunstâncias do jogo, com jogador a menos, você estar ali podendo ajudar os companheiros, isso é mais gratificante. Os jogadores, quando fazem gols, falam que estudaram o adversário, que por isso tiveram méritos aí na finalização. Você também estudou o Léo Costa, o batedor, né? Estava aqui conversando com algumas pessoas, você estudou a forma da batida dele e por isso acho que foi feliz na defesa, né? Você já conhecia o batedor, o que não tira os seus métodos da defesa, né? Não, sem dúvida. Acho que o momento da partida é um momento que você tem que ter tranquilidade, tem que estar concentrado naquilo que você estudou, né? Como eu fiz, vi alguns lances e então você tem que ter a tranquilidade dentro da partida para você tentar fazer a defesa, né? E eu, graças a Deus, fui feliz, consegui defender e outras defesas onde resultou no 0x0. Mais um jogo, um pênalti contra o Botafogo. O terceiro ou quatro jogo que tem um pênalti contra o Botafogo. São falhas de marcação ou a juizada que está um pouco mais rigorosa com a defesa do Botafogo? Eu acho que, diante do jogo de hoje, é por coincidência, é o mesmo juiz que apitou ponte, mas depois do jogo ali eu fui falar com ele. O da ponte realmente, eu até dei uma entrevista no final do jogo que estava na dúvida, mas depois eu vi o lance e ele acertou, porque realmente houve o pênalti. Já esse de hoje eu achei meio duvidoso, falei com ele, até porque eu acho que ele estava meio coberto na jogada, onde eu acho que o Rodrigo, em momento algum, ele visa o jogador do Rio Claro. Ele simplesmente tenta tirar a bola. Infelizmente, acaba tendo um choque ali e ele acaba marcando o pênalti. Então, eu ainda falei com ele depois do jogo que esse eu acho que não foi pênalti. Mas, enfim, ele marcou e eu, graças a Deus, fui feliz, consegui fazer a defesa. Então, acho que nós temos que ter um pouquinho mais de atenção para não acontecer no restante do campeonato, porque numa dessa daí acaba complicando o trabalho todo.